A galera do GDF, em nome do nosso governador José Roberto Arruda, Secretaria de Cultura Isso, vamos dar um abraço aqui com o meu amigo Rondem Nehme, da Brasília Tour Um abraço pra você, meu filho, obrigado, viu? Cadê o Rondem? Nosso amigo Tassi, que tava aí, né? Ontem, Tassi tava por aí Com certeza, participando aí, passava por aí, pessoal da Brasília Tour Tô na área da DRC aqui de Ceilândia, pessoal que tá atendendo a gente muito bem aqui, tá certo? A galera do Sul, vamos lá! O Cacau, um abraço, meu filho, valeu! Vamos, tá apaixonado!